Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui mostrar um pouco da minha espéola, que chegou mais algumas novidades, quero aqui tá mostrando pra vocês, tá bom? E assim, temos conta, que eu já mostrei em alguns outros vídeos, e agora também temos sextavada e também temos Missanga Jablonex 9 barra zero, que as meninas estavam me pedindo, tá bom? Então, eu vou tá mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Vocês me perdoem, porque eu estava um pouquinho de tempo sem gravar vídeo, né? Mas já estou aqui de pé pra gravar os vídeos pra gente aqui, que está vendo e adquirindo esses materiais maravilhosos. Então, vamos começar aqui pela pérola craquelada, mesclada preta, tá? São os pacotinhos de 100 gramas, eu vou mostrar rapidinho, porque tem bastante pérola, tá? Essa aqui, ó, é na cor café com leite, né? Fala café com leite, tá bom? Craquelada também. Essa é uma roxa, gente, que é muito bonita, tá? Só os pacotes de 100 gramas, tá? Vou mostrar aqui a diferença pra vocês. Um tem diferença do outro, de tamanho. Isso porque essa pérola é mais pesada e essa é mais leve, tá, gente? Mas a grama é a mesma, tá bom? Alguns pacotes têm diferença por causa disso. Ó, essa cor é lindíssima, é bastante usada também, são todas número 10, tá? Pra fazer florzinha, são lindíssimas. Ó, essa aqui é uma marrom, craquelada também, a rosa mesclada, tá? Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo pra vocês estarem fazendo pedido, tá bom? Tá adquirindo os materiais. dois, temos essa daqui que é lindíssima também, tá? Tô pra gravar um vídeo, já com essa, tá até preparado já a traminha pra gravar o vídeo. É, a conta, essa aqui é uma pérola, conta, certo? Ela é linda, é maravilhosa, já testei, tô amando essa pérola e tá batendo o recorde de vendas, tá bom? É, deixa eu ver se eu mostrei esse daqui. Temos também, essa daqui, ó, é a pérola oval de número 8, tá? Colorida. A mesclada, tá? De número 10 também. Ah, temos a branca. Essa daqui é a branca 8. Temos a branca de número 10. Temos de número 6, branca. Amarela, de número 6. Essa, amarela, de número 8. Essa, na cor creme, de número 6. Essa é a de número 8, na cor creme. O outro telefone falando, sozinho, sem ninguém perguntar nada pra ele. Essa daqui é a sexta vada, de número 8. Essa pérola é muito linda pra fazer vários trabalhos, gente. É, opa. Essa daqui é a 6, opa. É a de número 3, branca, tá? Ah, tem mais um pacotinho aqui. Gente, eu tô mostrando só um pacotinho de cada e, às vezes, tem um repetido. Essa é a 4, ó. Pérola 4, na cor creme. Tava em falta e andou chegando, né? Essa aqui é a pérola 3, na cor creme. A pérola 10, verde escuro. Ah, essa daqui, ó, é lindíssima também. É a conta, tá? Que tá usando bastante. Aqui é a sexta vada, de número 6. São pacotinhos de 100 gramas, tá, gente? Ó, azul royal, de número 8. A de número 6. Essa é um rosa bem bonito, tem um mais claro. Não sei se eu tô com ele aqui, não estou. Mas eu tenho um mais claro. Esse aqui é um rosa bem bonito, a cor mais forte. Eu amei esse rosa. Essa aqui é a conta de número 10, que é lindíssima. Aí eu usei pra fazer um chinelo aqui, fiz outra minha e até já vendi o chinelo, tá? Ficou muito lindo a traminha com essa conta aqui. A 8, de número 10, azul royal. Essa aqui, gente, é um amarelo ouro. Eu já tô até fazendo a trama também, tá? Preparando pra gravar. E agora eu já tô bem melhor. A voz já melhorou. Então, eu vou tá gravando os vídeos. É muito linda, tá? Vocês vão ver melhor quando eu estiver gravando. Gente, não estou abrindo os pacotinhos. Porque se eu abrir os pacotinhos, vai ficar um monte de pacote aberto, tá bom? Mas eu vou estar sempre gravando vídeo. Como muitos que me conhecem já sabem, tô sempre gravando. E vocês vão vendo melhor as pérolas. Esse daqui também é conta marrom. É muito linda, tá? Gente, tudo vai estar no catálogo de fotos. Ó. Essa daqui é a vermelha de número 6. Essa é a vermelha de número 8. Essa é uma conta verde muito linda. Eu fiz uma traminha, não. Fui lá sim com ela. Eu gravei, já tem no canal. Muito linda. E o que me surpreendeu é a qualidade, tá, gente? Ó. Aqui é uma rosa clarinha, o que eu uso muito, tá? De número 10. Espera, uma lisa. Pérola 10. Gente, eu tava com muita dificuldade de achar a pérola 10. 8. E pérola... É, 8. É preta, gente. Pera aí. Pérola preta. De número 10, número 6 e número 8. Continuo com a dificuldade de achar a pérola 6. De encontrar, tá? De boa qualidade. Mas eu consegui de boa qualidade a 10 e a 8, tá? Aqui é uma cestavada. Gente, vocês podem perguntar, mas pra que eu uso essa cestavada? Gente, é linda pra acabamento. Ela é um pouquinho mais cara, então eu uso muito pra acabamento em tramas. É miolinhos, tá? De algumas tramas fica lindíssima, tá bom? No caso, essa é 6. Essa é de número 8. Ela é linda. É um pink, sabe? Muito lindo. Eu não sei se eu já mostrei essa cor. Essa aqui é o roxo. Não, é um lilás escuro, gente. Ou é roxo mais claro ou é mais escuro, tá? Às vezes eu fico meio atendida com as cores. Aí, vamos pra miçanguinha. Ó, miçanga 9 barra 0. Essas que eu uso, tá? São das que eu uso e gosto muito. Aqui, pacotinho de 25 gramas. E pacotinho de 50 gramas. Gente, isso aqui rende bastante. Eu faço muitas florzinhas lindíssimas. Pra quem já conhece, já sabe. São flores lindas que eu faço com essas miçanga 9 barra 0. E elas rendem muito, tá? Um pacotinho desse rende bastante. O de 50, então, nem se fala. Tá bom? Tenho essa aqui, ó. Que eu tô preparando uma trama linda. Só que no vídeo, eu observo que a cor é meio estranha. Parece suja. Mas ela é lindíssima. É miçanga 9 barra 0, tá? Ela vai passar na agulha. E pra quem quiser, eu também tenho agulha. Eu consegui a agulha. Já que eu consegui a miçanga 9 barra 0. Perdão. Já que eu consegui a miçanga 9 barra 0. Eu quis conseguir também a agulha. Porque as meninas têm muita dificuldade da agulha. Também já tenho a agulha 09 extra longa, tá? Que passa muito bem isso aqui. Depois eu vou trazer mais cores. Essa aqui também é lindíssima. Eu vou tá fazendo tramas e combinando com ela pra vocês. Aí tem um pacote dourado, gente. Que caiu aqui no chão. E eu vou tentar pegar... Uau! Aqui, ó. A dourada. Ela é lindíssima. Aqui no vídeo eu não vejo uma cor legal. Mas eu garanto que é lindíssima, tá bom? E também eu tenho várias florzinhas de várias cores. Tem chinelos. Depois eu vou tá gravando um vídeo de chinelos, tá? São várias cores. São chinelos havaianas. Eu vou tá gravando depois o vídeo, tá bom? Então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês estarem chamando, tá bom? E beijinhos e até o próximo vídeo.